Olá, a palavra deste vídeo é hemoptico. Essa palavra é um adjetivo e ela se refere a uma pessoa, a um indivíduo que é suscetível a sofrer hemoptise, que é a espectoração de sangue. Então, uma pessoa que é cometida por hemoptise é chamada de hemoptico. Hemoptísico, embora seja a mesma coisa, é usado muito pouco, mas a pessoa que sofre de hemoptise, ela pode ser também chamada de hemoptísica, que espectora sangue, mas a forma preferencial é hemoptico. Na pneumologia, eles falam que essa espectoração de sangue, essa hemoptise, ela acomete principalmente o aparelho respiratório. Então, a hemoptise, ela vai atingir principalmente órgãos como pulmões, traqueia, os brônquios. E as pessoas que têm a hemoptise, a maioria delas é decorrente de uma tuberculose pulmonar, de uma pneumonia, uma bronquite. Então, essas doenças, elas geralmente são as principais causas da hemoptise. É isso aí, se você gostou de conhecer a palavra hemoptico, deixa o seu joinha e se inscreva se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Não perca os vídeos anteriores. Tchau! Tchau! Tchau!